Olha só pessoal, eu estava aqui analisando esse super mapa que eu encontrei aqui e eu peguei também um fragmento dele e olha só o que eu encontrei, tá vendo? É um mapa super gigantesco, normal, parece normal, só que se a gente olhar direitinho, tem uma coisa ali naquele cantinho, bem ali na parte de cima, aonde tem um X vermelho e parece que um círculo ao redor. Olha isso, tá vendo? Dá pra analisar direitinho ali que tem um X e ali um círculo vermelho e algo que eu não consigo identificar o que é. Então eu peguei o fragmento dele pra gente ver e olha só, dá pra ver certinho ali, é um X com um círculo e tá bem no meio da floresta e pelo que aparenta é pro lado de lá. Então o que a gente vai ter que fazer na aventura de hoje? Encontrar esse lugar e descobrir o que é isso. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal e acompanhe todas as aventuras, também ativa o sininho das notificações e segue lá no Instagram que vai estar aqui em cima do lado esquerdo da tela, tá bom? Porque tá tendo várias coisas bem legais lá também. E olha só, já tá ficando de noite e isso é um grande problema. Vai começar a aparecer monstros, tá vendo? Igual esse aqui, ó. Vem, toma, sai fora daqui. Derrota! Boa, consegui derrotar ele, consegui. Já tem um cavalo ali. Que bicho é aquele ali? Que que é isso? Olha que bicho estranho. Eu tô fora de enfrentar ele. Vamos tentar pular ali, ó. Boa, consegui. Eu vou dar esse PowerPoint aqui. Porque, olha só, eu tô aqui nesse mundo, encontrei aquilo e tô querendo me aventurar aqui procurando novas explorações, novas coisas bem legais pra gente fazer. E eu acabei encontrando isso e resolvi gravar pra mostrar pra vocês. Então, ó, vamos indo pra lá. Tá vendo? Olha, a gente já apareceu no mapa deles, hein. Já apareceu no mapa. A gente já tá na direção certinha, parece, ó. Tá vendo? É pra essa direção aqui. E vamos ver. A gente consegue chegar lá o mais rápido possível. Ai, sai fora daqui, seus monstros. Ó, bom que eu tô escondido aqui. Eles não conseguem me ver. Nossa, eu rir todas as flechas. Que isso? Toma. Ah, sai. Sai fora. Sai fora. Toma a fechada. Isso, derrotei. Pronto, consegui. Agora vamos lá pra frente. Vamos vindo aqui, ó, em direção ao X pelo mapa. Vamos guiando pelo mapa pra gente conseguir ver. Que isso? Que bicho é esse? Que bicho é esse? Eu tô fora. Tô fora, tô fora, tô fora. Sai fora daqui. Que isso? Que bicho feio. Não, 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 não. Pera, pera. Corre. Corre muito, corre muito. Olha o tanto de monstro que tem aqui. Não, esse lugar aqui. Que isso? Não, eu tô fora. Não, corre muito. Corre. Sai. Pronto, entrei na água. Entrei. Não é possível que ele consiga na... Ele tem medo de água. Entendi. Ele é muito feio. Olha isso. Sai fora daqui, seu bicho feio. Eu tô fora. Vamos pular pra cá. Vamos nadar pra lá. E eu vou pelo outro lado, porque ali parece que tinha muito monstro. Vocês viram? Tinha um bicho gigante preto ali, muito feio. E esse vermelhinho aí, que ele é um dos piores monstros do Minecraft que eu já vi. Ele é muito rápido e é muito feio. E olha o tamanho desse Creeper preto aqui. Olha isso. Que coisa estranha. Não, eu não tô entendendo. Esse Minecraft aqui tá cada vez mais perigoso, tem cada vez mais monstro e tá cada vez mais difícil. Olha isso. Não, eu tô fora. Vamos pra cá. Pera, será que o mapa tá certo? Ele já tá indo pra longe do mapa. Então, ó. A gente tem que ir bem pra aquele canto. A gente já tá analisando aqui. Deixa eu ver. Tem alguém atrás de mim? Tem, tem. Ai, 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 ai. Olha o tanto de esqueleto. Sai fora. Aqui tem muito monstro. Não, 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 não. Vai ser impossível da gente passar. Olha o tanto de bruxa. Olha o tanto de ogro. Não, eu vou... Gente, eu tô vendo alguma coisa. Eu tô vendo alguma coisa ali na frente. Vocês estão vendo? Olha aquilo ali. Parece um portal. Pera, vamos aqui pra frente. Pera, parece... Olha, já tô dentro. É ali mesmo. É naquele lugar. Nossa, olha o tanto de monstro. Aqui é totalmente protegido por esses monstros horríveis. Ó, vamos subir aqui. Pronto. Consegui. Come uma carninha. E vamos analisar. Eu acho que a gente tá no lugar certo já. Porque pelo que aparenta no mapa, é bem aqui na frente, ó. Vamos subindo aqui, ó. Pronto pra cá. Olha isso. É um portal. Não acredito. Não acredito que é um portal. Mas será que é aqui mesmo? Vamos ver. É sim. Olha só o X vermelho aqui no chão. E isso é um portal totalmente colorido. Vocês estão vendo? Que coisa estranha. Ó, quer saber? Eu acho que eu vou entrar lá. Porque aqui fora eu não tenho nada pra fazer. E já que eu encontrei que era isso que eu tava procurando, eu vou entrar. E vamos nessa, hein? Um, dois, três e... Vai! Que isso? Que lugar é esse, gente? Olha isso! Não, pera, 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 pera. Corre, corre, corre. Que lugar é esse? Que lugar é esse que eu estou? Eu entrei naquele portal e eu... Calma. Que barulho é esse? Ai! Sai fora! Sai daqui! Sai. Toma, toma. Não. Tem muito bicho estranho. Esse mundo aqui é o mundo mais estranho que eu já vi. Eu pensei que era um portal pro Nether. E o meu portal tá quebrado. O que que eu faço? E agora? Não, eu não tenho nem blocos pra fugir daqui. Pera, deixa eu pensar. Deixa eu ver o que que eu faço. Olha o tanto de monstro estranho que tem. Ai, socorro! Socorro! Vou pular pra cá. Isso. Preciso me esconder. Preciso achar algum lugar pra eu me esconder daqui. Espera, tinha um baú lá na frente do portal. Deixa eu ver o que que tem ali. Ai, corre muito. Nossa, tem muito monstro. Tem muito monstro. Pega aqui. Olha só a armadura de diamante. Pega. Não! Corre! Corre muito. Corre muito. Esses monstros são muito feios. Olha, parece plantas carnívoras. Olha, eu vou vir pra cá. Vamos correr. A gente precisa achar algum lugar pra gente se esconder. Ai, que isso? Que isso? Não, 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 não. Sai fora, bicho. Sai fora. Ai, pronto. Consegui. Que isso aqui do lado? Não, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Vocês viram? Vocês viram? Não, vocês viram isso. Vocês viram isso? Pera, eu preciso achar algum lugar mais calmo do que esse lugar aqui, porque esse lugar não dá. Não, olha isso. Tem muito bicho. Pula aqui. Será que essa água é tóxica? Não, não é. Não é tóxica. Então vamos nela. Pronto, vamos aqui nessa ilha. Olha o tanto de monstro estranho. Que que é isso? Parece uma pera. A outra ali parece uma planta carnívora. Pera, vamos parar aqui. Come aqui uma carninha. Gente, olha pra esse mundo. Que coisa estranha. Olha, eu vou colocar minha super armadura de diamante que eu consegui ali. E vou comer também uma maçã dourada, né? Porque não dá. A gente tá num mundo que eu nunca tinha visto antes. Um mundo muito estranho. E eu tô com muito medo do que que possa ter aqui. E olha, eu tava analisando. Eu vi na hora que a gente tava vindo pra cá alguns soldados do Avaritia. Não, parecia eles. Porque a roupa era igualzinha. Então o que que eu fiz? Já coloquei minha armadura de diamante. Peguei aqui, comi uma maçã. E eu tô com muito medo do que que a gente pode encontrar. Então, olha só. Vamos nessa. Vamos entrar ali dentro dessa água. E vamos pra lá. Por aqui, porque eu acho que é melhor. Porque esses monstros aqui tão me dando medo. Olha o tamanho daquele ali. Ele é muito fio. Parece uma planta carnívora. Que medo. Pera aí. Ó, vamos lá. Um, dois, três. Pulei. Isso. Vou nadando aqui pra cá. Vamos pra lá. Eu tô com muito medo. Porque esse mundo aqui é um mundo muito estranho. Será que esse portal trouxe a gente pra um... Não sei. Eu achei que seria um portal do Nether. Alguma coisa modificada. Mas realmente é um mundo totalmente diferente do que eu já tinha visto antes. Olha, essa grama é estranha. É uma grama roxa. Uma terra roxa com grama. Vamos correr. Vamos correr muito. Pra lá. Vem. Olha aqui. São soldados da Varitia mesmo. Que isso? Ai, tem muito monstro aqui. Não, 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 não. Vambora. 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 Eu preciso ir embora daqui. Eu preciso achar um lugar. Uma saída. Porque olha também o tanto de soldados da Varitia que tem aqui. É impossível. Não. Não. Sai fora. Sai fora. Toma. Toma. Sai fora, soldados da Varitia. Eu sei que eles dropam armadura. Não. Ah, tem muito mob. Tem muito mob. Eu preciso correr. Eu preciso correr muito. E achar um lugar seguro. Porque eu nunca visitei esse mundo. Ah, eu tô com medo. É sério. Esse mundo, ele é muito estranho. Ele é meio... 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 Pera. Isso aqui é madeira, será? Será que é madeira? Sai. Toma. Não. Olha isso. Olha esse monstro. Ele é muito forte. Ele não leva tanto hit. Não. Pera. Vamos bater nele. Vamos ver se ele é muito forte mesmo. Mas ele não me dá muito dano, hein? Isso é bom. Ei, ele desceu. Que doido. Ele é doido. Pera. Vamos pegar isso aqui. Pera. Isso aqui não dá pra fazer nada. Que estranho. Não dá pra fazer nada. Pera. Toma. Isso. Ah. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Não. Tem mais. Tem mais hino. Olha o tanto de mob. Socorro. Socorro. Olha o tanto. Sai fora daqui. Não. Essa planta carnívora me dá medo. Essa planta carnívora, ela é a mais feia de todas. E olha isso. Parece uma flor gigante. Uma tulipa. Pera. Vamos analisar aqui. Essas flores aqui. Pera. Vamos pra lá. Vamos voltar pra onde a gente veio. A gente não pode... Pera. O que é aquilo ali? Ei. Eu tô vendo alguma coisa. Eu tô vendo alguma coisa em cima. Em cima daquela planta. Sai. Toma. Sai fora daqui. Sai fora daqui. Não, não, não. Vamos correr. Vamos correr. Eu não consigo ficar em paz um minuto nesse mundo. Olha isso. Tem muito monstro. Não. Eu tô fora. Não tem nenhuma caverna aqui pra gente se esconder. Será? Tem uma caverna aqui. Tem uma caverna dentro da água. Ai, ai, ai. Corre. Vamos pegar a terra. Pega a terra. Porque tem um baú muito estranho. E um baú colorido ali em cima. Ai. Sobe, 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 sobe. Vou conseguir. Come a minha carne. Come a carne. Sai. Não, 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 não. Ele é forte. Ele é forte. Agora eu sei. Tenho certeza. Vamos subir ali. Corre. Não. Um tanto de mob. Ai, parece que tem até um mob de Doritos ali. Sai fora. Ai, o que é isso? O que é isso? Corre. Chega aqui. Sobe nela. Rápido. Rápido. Como que eu vou subir nisso? Como que eu vou subir nisso? Não, não, não. Não pega. A terra. Rápido. Um, dois, três. Consegui. Olha isso. Não. Que estranho. O que é isso aqui? Será que que quebra? Quebra. Parece que quebra. E eu consigo pegar ainda esse bloco. Bloco de flor. Que coisa estranha. Pera, não tô entendendo nada. Eu preciso subir ali. E conseguir pegar esse baú. O que será que tem dentro desse baú aqui? Ó. Vamos pegar. Olha isso. Todos os itens do Avaritia. Não, não é possível. Pera. Vamos tirar nossa armadura. Vamos colocar essa. É sério. Olha isso. De verdade. Realmente. São todos os itens do Avaritia. É. Os itens mais importantes, na verdade. Olha, a gente tá com a super armadura. Uma super picareta. O que que a gente consegue fazer aqui com essa super picareta? Porque esse mundo, eu nunca habitei ele. Eu nunca vim pra cá. Agora sim, eu preciso ver se esses monstros dropam alguma coisa. Deixa eu ver. Não. Eles não dropam nada. Só que, olha só. Os monstros do Avaritia, eles dropam minérios do Avaritia. E isso é muito bom pra gente. Porque a gente vai conseguir farmar muito. Eu já sei. Eu já ouvi falar da história. Era o famoso portal do Avaritia. Como eu não tinha percebido isso antes? Ah, é claro que era, né? Blocos do Avaritia. Todo colorido. E ainda levou a gente pro mundo todo colorido. Olha que estranho isso aqui. Ai, sobe, 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 sobe. E tem umas flores, umas coisas estranhas. Pera, vamos vir pra cá. Ó, parece que... Eu pensei que era uma torre isso. São várias flores, coisas muito estranhas. Gente, o que que é isso aqui? Olha o tamanho desse... Não, o tamanho dessa flor. O que será que vai ter ali em cima? Será que vai ter um mob gigante? Será que vai ter alguma coisa muito... Vamos subir, vamos subir pra ver. Pera, isso aqui é muito doido. Olha esse mundo, ele é todo verde. Tem muita flor, muita coisa. O que que é isso aqui? Olha! Não, eu derrotei. Derrotei com um hit. Será que isso daqui era um boss muito forte? Eu não acredito nisso. Nós derrotamos o boss que tava aqui com um hit. Porque a gente tem tudo do Avaritia. E olha só, se você também quiser encontrar o super mundo do Avaritia com o portal do Avaritia, É só deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E também segue lá no Instagram pra você acompanhar tudo o que tá acontecendo, tá bom? Então, é isso. Aperta os cintos e até a próxima aventura! Uhul! 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 Uhul!